Esse é o canal do meu mano é danção sábio, o canal mais chave que tá dentro, vai segurar Pode observar, só não vai ter um treco, tudo mais então passei de meia a meia a zero Rola tejoula entregando o buquê de rosa e lima e muita gente pisa, é do chave que elas gostam Pode observar, só não vai ter um treco, tudo mais então passei de meia a meia a zero Rola tejoula entregando o buquê de rosa e lima e muita gente pisa, é do chave que elas gostam Vou te apresentar, os mais mais da quebrada, pra cima e pra baixo de navio ainda sem placa E a chavaza de longe já vejo a pira, joga beijo e eu peguei, já era essa já é minha De topzinho, curto calça, é da pitbull, o doze molas do combi, um blush que é blue Tomba rapaziada pra sessão de 4 e 20, porque eu não posso dar uns dois sem Leonardo da Vinci Sorriso da coroa é verdadeira ostentação, rainha cê é minha vida sem você percumejão Te dá uma goma linda com sacada e com piscina, um netinho terrível e uma grande família Sem essa diastria, vem cá me ligar, sou livre, leve e solto e deixa a vida me levar Joga fumaça a poar, no teto do jaguar, colecionava figurinha, hoje é bandido em Guarujá Pode observar, só não vai ter um treco, tudo mais então passei de meia a meia a zero Alantejoula entregando o buquê de rosa e lima e muita gente pisa, é do chave que elas gostam Pode observar, só não vai ter um treco, tudo mais então passei de meia a meia a zero Alantejoula entregando o buquê de rosa e lima e muita gente pisa, é do chave que elas gostam Não sei o que eu tenho, mas chamo a atenção delas, acho que é meu sorriso que apaixona todas elas Já vi o visual, style, maloca favela, se não tá de meia a meia, tá na ronete amarela A vida muda, nós alcança, sempre fé no objetivo, a luz que me ilumina não me deixa ser oprimido E um salve pros bico, frente, baixos, esportivo, recalque, abaixa a bola e ouve o barulho dos giros Aciona os alto-falante, pancadão, chicote, estrala, e se o assunto é funk, tô sempre metendo as caras A inveja nem me avala, não tô nem aí pra nada, sei que o mundo dá voltas e na volta eu dou risada E não pago pra vacilar, que não tem zé e nem mané, uma vitória e outras derrotas, mas ainda eu tô de pé Mas sabe bem como é, e sem miséria, sem migué, colecionava figurinha, hoje coleciona mulher Pode observar, só não vai ter um treco, todo marretão, passei de meia a meia a zero O Lantejoula, entregando o buquê de rosa, eles marmitam, a gente pisa, é do chave que elas gostam Pode observar, mas não vai ter um treco, e todo marrentão, passei de meia a meia a zero O Lantejoula, pegando o buquê de rosa, eles marmitam, a gente pisa, é do chave que elas gostam Caralho de Tino Bru, é tanta produção chave, que falha o chaveiro da quebrada tudo Tentou mais nada Tentou mais nada